A Lisa também, pegou todo mundo. É, a Lisa também. É, a Lisa... Ela gostou, ela foi bem recebida, né, galera? A primeira pessoa que eu dei de cara foi a Isa. Daí ela veio, me abraçou e tal. Aí, sei lá, tá, a gente tem uma dinâmica de recepção pra quem vem novo. Beijo. Cara, se fosse beijo, tava tudo bem. Daí é tipo assim, tu deita no chão e eles passam gelo ou... Olha... Olha... Ó o ouvido, ó o ouvido, ó o ouvido. Só ouvindo. Ou fazem body shots, tipo, todos. Isso é legal. E aí... Me manda pra lá, Túlio! A Vicky é incrível. Caralho, que mulher. Ela é incrível. Quando falaram da bunda e das coxas, eu não acreditei. Eu falei, é um monumento aquilo. É um troféu. Uma pessoa leve, tranquila. Bah, incrível. Por isso que ele voltou apaixonado. É... Não, agora eu te entendo. Não tem como não apaixonar. Já, já, Bé, agora eu te entendo. Tadinha. Os oidão aqui só, né? Tô lavando o louço, fingindo que não é com ele. Lá eles tão realmente mais abertos, mas eles falaram. Liza, eu vejo que a maior diferença entre vocês e a gente, e é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês, é que desde o início a gente tem um contrato entre todos. Incomodou? Fala. Não fica de conversinha, de piadinha. É, eu acho que a grande questão é que não tem nenhum contrato lá, né? Mas é porque tem mais pessoas malucas desse lado da casa agora, né? Em algum momento pode trocar de novo, né? Acho que as pessoas do lado de lá são mais legais, assim, mas menos loucas. Faz parte também, né? Vamos agora ver como vai entrar no túnel. Cara, o que tem que acontecer aqui, mano? Aqui vai ter que ser o figurante, mano. Ele vai ter que aparecer pro programa. Não tem jeito. É, mas claro, você tem que ter uma roupa de festa de formatura, né, Marcos? Olá, gente, a gente faz outra. Minha perfeita. Gostou? Entregando eu. Ah, eu vim uma coisa vibe nova, porque eu não deixei você aqui ontem. Voltei. É. Eu tava com mais saudade de casa, menina. E aí, depois de conhecer o Vini? Gato, né? Você conseguiu entender melhor o Bruno agora? Você achou que eles são parecidos? Não muito. Não muito? De personalidade, acho que não. Isso é bom, né? Ela não pode falar que eles são parecidos porque ela achou o cara um merda, né? Ela, pô, é inacreditável. Quando ela abraçou a doidona lá e falou, não, esse cara é um merda, ele é assim mesmo, ele faz isso com todas as mulheres, não sei o que, ele fala que ele é igual, fodeu. O Vini lá não vale nada. E o Bruno vale. Esse daqui é bonzinho, Té. Ah, o Bruno é diferente. Ah, sim, 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 sim. Bonzinho, né? Só não consegue dormir sozinho. É impressionante. É, ele tem esse problema. E você, Bruno, me fala. É impressionante. Semelhanças entre Bettina e Elisa. Ou foi só um revezamento de conchinha, tipo, ai, nossa, não tem ninguém aqui, tô com medo. Não, não, não foi, não. Pô, elas são diferentes, mas acho que as ideias são parecidas. E é isso, pô, do caralho. É? Pretendo ir pra lá também, quero conhecer todo mundo. Olha, dormir de novo com ela de conchinha? Vai, Nani. Não sei, não sei, não sei, que você quer me complicar. Você tá querendo me complicar. Pô, então a Ana já chegou me entregando. É, mas a gente já tinha trocado essa ideia lá na casa e foi bem de boa, já tinha, já tinha, tipo assim, acho que foi um clima bem light, tipo, um clima de brincadeira mesmo. Bom, gente, hoje não tem troca. Ah, tá bom. Eu vim dar um oizão pra vocês, porque eu tava meio sem fazer nada, eu falei, ah, eu vou passar lá, porque não sei, vai que eles querem shippar alguém com alguém. Sim, sim, sim. Alguém quer ser shipper? Vamos, para. Então vamos descobrir o que o túnel decidiu? Quem vai shippar hoje? Bora lá. Pô, tem que ser um... Fala túnel, conta logo pra mim. Sempre fico nervosa. Caralho, é o Levera! Pra escolher sua possível cunhada? Já escolhi. Vai ser a Mayan? Vai, já falei até com ela. A Mayan tem o potencial pra virar Mayan Lemela? Eu acho que tem o potencial, tá aprovada. E agora vamos ver se o outro lado também ela aprova, né? Acho que vai ser interessante essa combina. Caralho, mano, que azar. Ação de personalidade. Mas será que alguém aqui vai ficar com ciúme? Eita! É o game, né? Independente se alguém tá ficando com ela ou não, eu iria mandar ela de qualquer jeito. Bota um look bem bonito. Já volta com o vídeo bem. Quero orgulho, hein? A verdade é essa, mano. Aguarda o orgulho de todos. É pra mudar o nome do RG, hein? Beijo a vocês. Valeu, beijo. É pra mudar o nome do RG, caralho. A eles e o seu moleque. Não, Pedro, chegou o seu moleque. Chegou. Ah, finalmente, ó. Chegou o seu momento, bobão. Chegou o seu momento. Chegou o seu momento. Porra, quem é que é? Oh, my God. Eu não vou tomar o spoiler, não. Foi sem graça o último que eu tomei. É pra mudar o próximo vídeo.